E comunicavelmente é o Quinhas do jeito que elas gostam Eu sei a altura, carai Bruninho MC, peso nem fojo É o Fúria, tá nem pra brincar desse jeito É o Renato DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein Botão de água de bandido, jogo na chota dela Invocar tuas amigas, tem pra tu e tem pra elas Rebola sua gostosa e desce no talento Ficou toda molhadinha com meu instrumento dedo Mente com força e com talento Estou ofegante, você percebendo Pode, maltrato, essa puta safada Quero jadada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você só com a dânia e chota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota, 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 bota aqui Quando gozar, não gozar, você goza Bota, 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 bota Bota, 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 bota Calsinha de lado gemela Tão doubling na minha treta BNV no PST Tá, tá, tá subindo igual balão, né? Hum, DJ Freitas Hum, que magrinho gostosinho, hein? O cano é água de bandido Jogo na chota dela Invocado pras amigas Tem pra tu e tem pra elas Rebola sua gostosa e desce no talento Ficou toda molhadinha com meu instrumento Desde que o médico fosse com o talento Estou ofegante, você percebendo Pode maltratar essa puta safada Quero já toda de lente na casa Mas calma aí, não bosa agora Quero você só quando me chota Bota, bota, bota Bota, bota Bota aqui Quando eu vou passar pra gozar você goza Bota, bota, bota Taca na minha buceta, vai Bota a calchita, calchita, calchita Calzinha gelada gemendo teu v:"Vo na minha treta, vai. Taca na minha buceta, vai. Minha buceta vai Sacana, 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 sacana Minha buceta vai B-B-B-N-B no beat Tá subindo igual balão, né? DJ Freitas Que macrinho gostosinho, hein?